A construção de 1880 está intacta. As paredes de barro e madeira abrigam uma história de mais de um século. A rusticidade da fazenda e o dia a dia simples. Naquela época não tinha tecnologia. A água vinha da bica e por aqui tudo exigia mais tempo, mais paciência. É bem diferente a vida que a gente vive hoje? É bem diferente. E você ficou com vontade de ter vivido naquela época ou não? Você gosta mais de hoje em dia? Fiquei. Ficou curiosa? Fiquei curiosa. Ficou com vontade de ter vivido lá naquela época também? Mais ou menos. Será que dava para viver sem videogame? Essa casa pertenceu à família de José Antônio Pereira, fundador da cidade. E ela foi doada para a prefeitura pela neta dele para ser um museu, que hoje leva o nome do avô. O cenário por aqui na verdade continua igual, só que hoje conta muitas histórias. O museu conta a história de Campo Grande e junto com ela a evolução desses últimos anos. O carro de boi que trouxe a família Pereira para Campo Grande é uma das atrações que mais chamam a atenção. E nos cômodos da casa, os objetos que eram usados naquela época. O que você achou mais interessante aqui no museu hoje? O que, aquele negócio de passar, esse negócio aqui que derrama água. Como é o nome desse negócio mesmo? Esqueci. A bica? É. Você achou bacana? Eu gostei do ferro de antigamente. Bem diferente, né? Bem diferente. A visão das crianças mesmo mostra o quanto uma visita ao museu pode ser interessante e contar a nossa própria história. Essa é a semana nacional dos museus. E a ideia é também incentivar o interesse do público. Nós recomendamos para grupos maiores, acima de 15 pessoas, o agendamento. Lembrando que o museu abre de terça a domingo, das 9h às 17h. Ou seja, convido a família Campo Grandense e demais turistas que estão aí passeando pela nossa cidade para virem conhecer o nosso museu que ele abre aos finais de semana.